Mas a gente preparou também uma reportagem especial sobre esse assunto. Nós vamos conhecer a história inspiradora da Águida, um exemplo aí de superação e de autoestima. Ela descobriu que tinha esclerose múltipla com 38 anos e desde então luta contra essa doença sem cura. A Águida recebeu um diagnóstico que abalou a sua vida para sempre. Há seis anos ela luta contra a esclerose múltipla. Eu gerenciava uma empresa de telecomunicações e segurança e de repente comecei a sentir um formigamento na perna, nos pés. E logo eu percebi que começou a subir. Eu me preocupei porque não era um formigamento normal. E eu comecei a correr atrás de médicos. Foi em vários médicos. E alguns falavam que era estresse, alguns falavam que era isso, que era aquilo. E eu sentia que não era, que era algo muito grave. Até que uma amiga me indicou, um clínico geral, e ele falou, já que você foi em tantos médicos e todos falaram isso ou aquilo, eu vou pedir uma ressonância magnética para você, do corpo todo. Quando eu vi essa ressonância, eu fiz. Quando eu vi essa ressonância, eu vi que eu tinha muitos pontos brancos no cérebro. E na medula eu vi uma mancha branca. Isso me assombrou. Para mim foi um baque, né? Palavrão, esclerose múltipla. E o chão caiu para mim, né? Pô, eu era... eu era muito ativa, fazia musculação, né? Tinha... tinha planos para o futuro, né? E via a minha vida ali desmoronar. A doença crônica impediu a Agda de continuar trabalhando. Mas mesmo assim, ela reagiu. É muito difícil a aceitação da doença. Te... te dá depressão, te... te... te dá um choque dentro. Você não quer aceitar, você... você chora, você... você quer se fazer de forte, né? Vem o orgulho de não querer mostrar para os outros que você tem a doença, né? Isso é muito ruim, né? Porque a gente tem que... é... pedir ajuda. A gente tem que ser humilde e pedir ajuda, né? Então eu fui atrás de uma ótima psicóloga. Eu fui atrás da melhor nutricionista ortomolecular. Então eu me cerquei dos melhores médicos ao meu redor. Para isso você precisa ter humildade. E para ajudar nessa luta constante contra a doença, ela foi aprender artes marciais. Sempre quis fazer Karatê. Mas no princípio eu entrei no Mai Tai. Aí aprendi o Mai Tai. Aí eu falei, eu vou aprender Karatê. Aí me apaixonei pelo Karatê e a filosofia do Karatê. E aprendi. E agora faço Krav Maga também. Então eu sou uma adepta às artes marciais. Eu acho que aprendi quase todas. Se tiver mais alguma, eu faço também. O esporte é bom não só para quem tem doença autoimune, crônica para o resto da vida. É bom para todo mundo. Pelo menos meia hora de caminhada por dia. Exemplo de superação e bom humor, Águida mostra como é importante cuidar da saúde e manter um sorriso no rosto. Vamos comer mais frutas, legumes, verduras, entendeu? E não encher o caneco no final de semana. Você vai viver muito mais. Eu vejo minha mãe com 83 anos. Será que eu chego? Será que nós chegamos? Tchau, 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 tchau. Muito själv. E também. Eu vou Himagerar. Tchau, tchau. Eu vou ganhar um sorriso no realzinho um sorriso para mim. E eimiê點. E aí no saborco naturaleza?